Essa boca do meio é difícil É só passa a continha É só a conta essa boquinha do meio Só cai de reta A boca do meio é complicado essa boca O baianinho não pode perder essas bolas não, cara Olha aí, cara Mas é o horário também É o tal E aí E aí E aí E aí